Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para as vovós, para as bisavós, para as meninas, para a mamãe. E agora mais um vídeo do canal pessoal. Olha quem está aqui. É a Valentina. Vou fazer uma troquinha nela e mostrar o novo brinquinho da Valentina. Olha pessoal, olha, brinquinho de bolinha, brinquinho de verdade que eu comprei para a Valentina. Como vocês sabem, a Valentina é muito vaidosa, né? Dá uma troquinha para ela ficar bem bonitinha, pentear o cabelo dela. Né, Valentina? Fala com o pessoal, Valentina. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijo para as vovós, para a bisavó, para as meninas e para a mamãe. Olha meu brinquinho novo, vocês estão gostando, pessoal? Aí pessoal, aí mamãe, compra brinquinho para as suas filhinhas colocarem na boneca. É baratinho, pessoal. Olha a calcinha dela, que ela vai pôr hoje. Essa calcinha bem bonitinha, né? Está calor hoje aqui na minha cidade, está muito quente, né? Então, eu vou botar essa roupinha fresquinha nela, para vocês verem essa menina bonita, que é esse brinco. Olha, está aqui a calcinha dessa criança, olha. Está vendo, pessoal? Eu sou vaidosa. Deixa eu terminar de me arrumar. Então, pessoal, vou botar esse macacãozinho dela, para ela ficar bem fresquinha, né? Então, pessoal, estão gostando do vídeo? Não se inscreve, precisa de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, né? Deixar alguma sugestão aí nos comentários, para fazer com os bebês, né? E obrigado por você estar se inscrevendo no meu canal, deixando lá nos comentários, mensagens. Muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês estejam gostando. Podem interagir com os pessoal, com as vovós, com as mamães, para ter ideia para brincar com as suas bebês, né? Com as suas bebês reborn, com as suas bonecas, com as suas bonecas quase reborn, né? A Valentina, ela é uma reborn, ela é uma reborn, né? Então, eu interajo com as crianças, com as meninas. Que muitas não têm reborn, não vai ficar triste porque não têm reborn. Boneca quase reborn faz o mesmo efeito, é brincar. As meninas têm que brincar com boneca. Tem que brincar. Resgatar, sim, a brincadeira de infância. Gostar de brincar de boneca, né? E interagir com vocês em casa. Agora eu vou pentear o cabelo dessa menina, vou tirar essas coisinhas miudinhas aqui do cabelo. Ó. Sabe como é que ela é vaidosa, essa criança, né? Aí, ó. Faço uma escovinha assim, um cabelinho. Lembrando que ela tá de brinco novo no cabelo. Tá de brinco novo. Tá de brinco novo. E tá aqui penteando o cabelo. Vocês já viram o mascote do canal, pessoal? Olha ele aí. Fala pro pessoal aí, Tiliquim. Ô pessoal, tô aqui, ó. Tô aqui pra todo mundo ver que eu fico sentadinho quietinho, ó. Eu nem atrapalho a minha mamãe gravar os vídeos com as bebezinhas dela quase embora. As bonequinhas. Tá gostando de mim, pessoal? Eu sou o Tiliquim, pessoal. Tá vendo o brinquinho dela, pessoal? Aí, ó. Pra vocês verem bem o brinquinho dela. Você sabe, né, pessoal? Tem que fazer tudo correndo, porque é tanto bebê pra cuidar. E bebê tem que cuidar, pessoal. Tem que cuidar dos bebês, porque pega poeira. Então, vocês têm que estar sempre trocando a roupinha. Se tiver frio, bota uma roupinha de frio. É pra interagir com as meninas, né? Pra as meninas terem vontade de brincar de boneca. Tá, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá, pessoal? Apertar o sininho pra não perder os vídeos novos do canal. E assim, meu canal é assim. É simples. É simples porque é pra interagir, né? Pra interagir com as meninas. Tem tanta menina que não tem bebê riborne. Fica triste porque vê e não tem. Não fica triste. É só pedir à mamãe pra pegar aquela bonequinha que tá esquecida lá no cantinho, tá? E pegar e fazer essa transformaçãozinha aqui, olha. Igual eu faço com as minhas bebês. Pra vocês brincar, interagir. Ó. Piteadinho rapidinho, só pra vocês verem. Que pode brincar com uma bebezinha quase riborne. Olha. Eu tô linda, pessoal? Eu tô linda. Agora eu vou tomar um suquinho que a minha mamãe fez. Na minha mamadeira nova de morango. Ó. A outra tem aguinha aqui. A mamãe botou o adesivo aqui. Botou outro adesivo aqui. Ficou linda a mamadeira, pessoal? Olha aqui, ó. É pra vocês terem ideia pra fazer com os seus bebês. Olha. Ela vai tomar o suquinho. Toma aí, Valentina. Olha, pessoal. Que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Beijo pra todo mundo que se inscreveu no canal, tá? Pra vovó, pras mamães, pras bisavó, pras meninas. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, tá? É isso aí. Mara Boneca Reborn é pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com a Valentina aqui. Tchau.